Então, de forma que passe a chamar o item 22, o processo 48.500.5591.2014.19. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela Itaumagnésio Nordeste SA, solicitando a manutenção provisória da contratação de energia entre a requerente e a CEMIG, geração e transmissão, nas condições vigentes nos últimos 10 anos. O diretor relator, doutor Reif Barros, informa que há pedido de sustentação oral. Em 22 de outubro de 2014, a Itaumagnésio Nordeste SA, protocolou requerimento com pedido de providência cautelar, solicitando a manutenção provisória da contratação de energia entre a requerente e a CEMIG, geração e transmissão, em condições de fornecimento similares a vigentes nos últimos 10 anos, determinando o preço provisório da contratação em R$ 98,05 do negócio de hora, além de medidas da ANEL visando garantir o funcionamento do ambiente de contratação livre. Em razão do pedido de providência cautelar, o processo foi encaneado diretamente para o sorteio do relator, sendo a mim distribuído em 27 de outubro de 2014. Os representantes da Itaumagnésio foram recebidos em reunião por minha assessoria, em 5 de novembro de 2014. Considerando a necessidade de estabelecer o contraditório com a CEMIG, foi solicitado à SGE que notificasse a geradora para que, caso desejasse, se manifestasse sobre o conteúdo do requerimento da Itaumagnésio. A SCGE assim o fez, por meio do ofício 138-2014, em 14 de outubro de 2014. Em 1 de dezembro, a CEMIG-GT respondeu ao ofício da SGE, apresentando sua manifestação sob o pedido da Itaumagnésio, contestando as alegações da requerente. Em 18 de dezembro de 2014, a Itaumagnésio voltou a se manifestar no processo, reiterando o pedido de urgência à medida cautelar em seu favor. É o relatório. Então, inicialmente convido os representantes da Itaumagnésio Nordeste, S.A. Aqui consta o nome de Luiz Felipe Pinheiro e Cláudio Trincanato. Boa tarde, Srs. Diretores, Srs. Diretor-Geral, Srs. Relator, Srs. Procurador-Geral. Gostaria aqui, de início, agradecer pela tolerância da agência. Tínhamos um problema de voo e acabamos atrasando um pouco e agradecer a atenção e a deferência ao contraditório aqui. Os integrantes da empresa, inclusive quem falará na sequência, é o fundador da Itaumagnésio, Srs. Giuseppe Trincanato, que se encontra aqui na palestra e em audiência com a gente. Eu tenho uma apresentação. Bom, Srs. Diretores, Srs. Procurador-Geral, a ideia não é tomar o tempo dos senhores, brevemente resumir o pedido e o enquadramento e o contexto que se faz nesse momento e o requerimento da Itaumagnésio como uma das primeiras empresas do setor de ferroligas, talvez a primeira que tenha chegado aqui no âmbito da agência com esse pleito. Não temos dúvida que esse pleito, talvez, ele seja agora em cascata, por ser uma demanda e uma situação peculiar do setor de ferroligas. E por uma questão muito específica, que eu não quero tomar o tempo dos senhores, que está nos altos, a Itaumagnésio acabou sendo a primeira por ter tido um ano a menos de contrato. Então, é a primeira que vem sofrendo, mas a partir de janeiro, essa questão provavelmente vai se repercutir em cascata. Então, por isso, chamar a atenção dos senhores. Basicamente, todo o grande problema que surgiu foi a partir da medida provisória 579, não especificamente da medida provisória, mas a partir dos efeitos, talvez as externalidades negativas da medida provisória 579, que previa a prorrogação das concessões do setor de energia sem, com a grande justificativa, e participei desse processo na época, com a justificativa da modicidade tarifária. Só que ocorreram alguns efeitos negativos em detrimento desse grande efeito positivo. Eu procurei enumerá-los aqui rapidamente para os senhores. O estímulo ao consumo no momento de escassez de chuvas, ou seja, esse acabou havendo uma demanda, um incremento de demanda no momento de falta de chuvas. Alguns geradores não aderiram às prorrogações, o que acabou gerando um determinado déficit do sistema de cotas e do sistema que foi previsto na própria medida provisória, atual da Lei nº 12.783. Os geradores que deixaram de contratar nos leilões de energia, tanto no ambiente de contratação regulada, quanto deixaram de contratar com os consumidores livres no âmbito do ambiente de contratação livre. Ou seja, isso é um fato notório. Ou seja, a energia acabou sendo, o jargão que se usa no setor, a energia acabou sendo escondida para que ela fosse liquidada no mercado de curto prazo a preços de PLD que foram crescentes até o fato já notório de se manter constante a R$ 822. Então, um dos grandes problemas que a Itaumagnésio traz aqui para avaliação dos senhores é justamente, existe a questão do PLD, que se trata do valor da energia em valores muito altos, mas esse é um dos lados da equação com o problema. Tem o outro lado que é o montante da energia. Ou seja, quando determinados contratos, essa energia não é ofertada, tanto no ambiente de contratação regulada, quanto no ambiente de contratação livre, nós temos uma dificuldade também do outro lado da equação, que é o multiplicador dessa equação. Então, se dá esse fenômeno de se esconder a energia, que a escassez talvez não seja tamanha quanto ela apresenta. Porque, na verdade, existe uma conduta de desviar a energia para a liquidação a preços de R$ 822. Então, com isso, se tem a quebra do princípio elementar do modelo desde 2004, que é 100% da energia contratada. Ou seja, hoje os agentes do setor, tanto os distribuidores como os consumidores livres, têm dificuldade de estarem contratados, e daí gera todo o problema. Os distribuidores e consumidores livres são obrigados, então, a contratar no mercado de curto prazo. Isso é uma anomalia. Ou seja, não se está se liquidando no mercado de curto prazo, o que seria efetivamente sobras. Os agentes estão absolutamente descontratados e não conseguem obter contratos de médio e longo prazo em preços minimamente razoáveis. Então, se tem esse desequilíbrio estrutural do setor elétrico, basicamente por esses elementos. Os geradores liquidando montantes enormes de energia no mercado de curto prazo. Os geradores obtendo lucros fantásticos, talvez históricos, nunca antes vistos. Os distribuidores e consumidores impedidos de contratar a sua demanda. Uma quebra nas condições de livre concorrência e abuso de posição dominante e poder de mercado pelos geradores. Os fundamentos do pedido, basicamente, são quatro pedidos, três nessa tela. São a essencialidade do serviço de energia elétrica, ou seja, aqueles consumidores, tanto cativos por meio das suas distribuidoras, quanto os livres dispostos a pagar pela energia, não estão conseguindo acesso a ela. Ou seja, tanto o bem público quanto o serviço público de titularidade da União, se encontra colocado numa lógica especulativa. A questão de se está se tornando uma disfunção do mercado de curto prazo, ou seja, ele não está se destinando a liquidar sobras, ou seja, se está com uma postura de venda de energia no que deveria ser o mercado de sobras, e não se está conseguindo caracterizar o ambiente de contratação livre como um ambiente de livre competição. Ou seja, está com exercício abusivo de posição por quem tem a mercadoria, se é uma recusa de direito de contratar. Então, nesse abuso, e já essa expressão de reconhecidas algumas brechas na legislação, isso já se tem usado, o Tribunal de Contas da União também usou essa expressão, que o sistema regulatório teria brechas que permitiriam essa conduta dos geradores. Primeiro, não se trata de brechas, é abuso de direito, é ilícito isso. Em segundo caso, mesmo que brecha fosse, é para isso que a Itaumagnésio procura o socorro aqui na agência reguladora, competente para estruturar um sistema que evite essas condutas abusivas e um sistema saudável para o setor elétrico. Eu não vou cansá-los, mas os fundamentos legais para a atuação da agência são esses enumerados, enumerados todos aqui, partindo da Constituição Federal, Lei 8987, Lei 9427, o próprio decreto da agência, não vou cansá-los, mas os fundamentos são esses e estão nos autos. E, basicamente, a discussão sobre o perículo em mora e a ausência de dano reverso, em apertar da síntese para os senhores, que o meu tempo se extingue, é que não há, existe um risco muito claro de perda de objeto, o senhor Giuseppe vai aprofundar um pouco esse ponto, mas um risco muito claro de perda de objeto durante a discussão do processo. Ou seja, a iniciativa da Itaumagnésio aqui é de conseguir uma situação em que se possa restabelecer a livre contratação no ambiente de contratação livre, e que se possa estabelecer essa contratação no médio e longo prazo. A situação e o pedido cautelar é, nesse sentido, ter uma condição de operação, porque a empresa está em vias falimentares. E a ausência de dano reverso, ou seja, não haverá todos os preços sugeridos no pedido inicial da empresa, são muito superiores ao valor contratado pela Itaumagnésio até meses atrás. Aproximadamente o dobro do valor contratado até meses atrás. Ou seja, e além da situação de garantia que a empresa tem. Então, ausência de dano reverso. Passaria a palavra ao doutor Giuseppe. Senhores, boa tarde. Senhores, eu sou Giuseppe Trincanato, fundador da Itaumagnésio Nordeste, sou um emigrante, estou no Brasil há 56 anos, lutei e o fim meu parece que é triste, porque não tenho mais chance de sobreviver. Com o que aconteceu este ano, por volta de energia elétrica, está certo? Então, eu tive que dispensar quase 2 mil empregados entre a área industrial e a área florestal. Exatamente. Então, nós... O problema maior é que, além do desemprego, nossa produção é voltada para exportação. Exatamente. 80% para exportação, nós exportamos em 99 países no mundo, perdemos clientes, perdemos tudo para isso. Deveria ter assemigachado um meio, nem que tivesse oferecido energia cativa. Está certo? Teria servido para nós. Nós estamos trabalhando com geradores para poder fazer alguma coisa e para poder ter uma luz dentro da fábrica. Está certo? Com geradores, pelo menos, tivesse ligado, dado uma oportunidade para nós, justamente, de podermos sobreviver. Eu acho que estamos no extremo. Está bom? Agradeço. O meu tempo está terminando. Está certo? Este é o apelo que eu faço para os senhores, exatamente, de poder vir em ajuda. A empresa é uma empresa que ofereceu tecnologia. Eu trouxe tecnologia para o Brasil, exporto tecnologia do Brasil. Está certo? Então, eu tenho 81 anos, está certo? Eu nunca teria imaginado poder terminar a minha carreira de empresário exatamente desta forma. Agradeço, então, que me deram mais um minuto de oportunidade. Como eu falei, está certo? A possibilidade era de sobreviver, coexistir, cegar. Uma, uma... Nós estamos lá em Minas, porque nós somos originários de São Paulo, estamos em Minas exatamente há 45 anos. Exato, está certo. Como eu disse, estamos na área da Sudene, e na área de pressa, estamos perto do Código, do Zecchizinhonha, que é uma das piores áreas do Brasil em pobreza. Certo? Nós seguimos exatamente tirados. Somos uma empresa em Minas que levanta a bandeira como assistência social. Certo? Nós estamos fazendo muitas obras de assistência social. por estando, está certo, na lástima que estava. Então, exatamente o apelo é poder dar a continuidade, exatamente, sim, agarrar exatamente para nós termos. Porque agora está terminando o contrato de todo mundo, está certo? Então, não sabemos o que acontece, aí nós temos que esperar. Agora, o que está vindo, exatamente, de novo. Ninguém sabe o que está vindo de novo. Então, nós estamos aí também, na espera. Apelo para os senhores, está certo? Por favor. Exatamente que possa avaliar a situação. Muito obrigado. Então, passo a chamar o doutor Marvin dos Santos Menezes, representante da CEMIG, geração e transmissão. Boa tarde, senhores diretores. Eu iria até fazer um adendo inicial com relação ao atraso da Itamagnese, em virtude de não ter sido dada a oportunidade da CEMIG informar seus compromissos à tarde. Em virtude disso, nós perdemos um voo, estávamos aqui desde as 8h45 da manhã. Mas, considerando a importância do assunto e ainda a sensibilidade que a CEMIG tem em tratar o caso da Itamagnese, aqui estamos e ficamos até esse momento, desde as 8h45 da manhã, aguardando que os representantes da Itamagnese pudessem nos dar o prazer de ouvir a palavra dele, o que só foi possível nesse momento. Passado esse esclarecimento inicial, eu gostaria de trazer algumas informações com relação a esse período de contratação entre a CEMIG, geração e transmissão, a CEMIG-D também, que não consta no processo, mas também é parte, e a Itamagnese. Durante 10 anos de contrato, esse contrato foi celebrado em 2004, com valor de energia R$ 50,00 por MWh, a Itamagnese se tornou inadimplente por diversas vezes. Então, esse não é um fato que ocorreu único e exclusivamente, em virtude da medida provisória 579 e seus efeitos. Efeitos esses que foram amargados por diversos agentes do setor elétrico, isso a gente não pode deixar de considerar, mas a Itamagnese se tornou inadimplente em diversos momentos. A CEMIG, muito preocupada sempre com o desenvolvimento do Estado e da sua área de concessão, celebrou diversos aditivos com a Itamagnese, aditivos esses que diminuíam o montante de energia que poderia ser comercializado nesses contratos. No lugar de simples rescisão, porque em virtude, inclusive, de inadimplemento por longo período, a CEMIG poderia, inclusive, rescindir esses contratos, mas assim não o fez. Então, ela fazia aditivos, muitos desses propostos pela própria Itamagnese, e reduzia o montante de energia desse contrato, a indenizava em valor suficiente para que ela honrasse o seu inadimplemento. Então, durante diversos momentos ao longo desse contrato, a Itamagnese pagou o contrato com o próprio contrato, sem desembolsar nenhum real. Isso quando a CEMIG poderia simplesmente rescindir o contrato e negociar livremente essa energia para qualquer outro agente que assim considerasse. O que ocorreu é que a última negociação dessa natureza, depois de quase oito ou nove negociações, ocorreu no final do ano de 2012, antecipando o final de término de vigência desse contrato, de dezembro de 2014 para dezembro de 2013, mas essa negociação ocorreu no final de 2012, quando então o PLD não tinha chegado a patamares como o de R$ 822,00, que aconteceu em 2014, nem havia previsão de que se chegaria a esse valor de PLD, até rebatendo uma informação, eu sei que é do conhecimento dos senhores, mas de que o PLD não está atrelado à oferta e demanda, mas a gente teve um período de hidraulicidade atípica, em virtude disso o PLD estourou, mas isso nem a CEMIG nem a da Itaumagnese poderiam prever. O fato é que a Itaumagnese se tornou consumidor livre e espontânea vontade, porque a migração para o mercado livre é uma opção da própria empresa, e existem benefícios e riscos que são assumidos ao se optar pela migração ao mercado livre de energia. A Itaumagnese também está em débito com os valores de transporte de fio, com a CEMIGD, então ela tem um débito de mais de R$ 2 milhões também por uso pelo CUS de CCD, que ela mantém, e com uma pequena parte de energia cativa que ela ainda tem com a CEMIGDistribuição. E fato é que essa negociação ocorreu em 2012, quando então é do conhecimento, ou deveria ser, dos consumidores livres, de que eles devem se precaver para o futuro. E naquela oportunidade, se ela tivesse buscado contratar, feito um contrato, ainda que de médio ou longo prazo, para janeiro de 2014, sabedores de que eles não teriam essa energia, porque tinham acordado com a CEMIG em reduzir a vigência do contrato, certamente elas teriam conseguido valores de energia bastante inferiores aos negociados, por óbvio, em 2014, quando o PLD estava a R$ 822. Eu gostaria de frisar também que a CEMIGGT, à época, ofereceu, em novembro de... quando começou a discussão no início do ano de 2014, ofereceu esse mesmo contrato à base de R$ 250,00, um megawatt-hora, quando o PLD já estava a vias de chegar a R$ 822,00, e a Itaumagnésio não aceitou. Deixar claro também que a Itaumagnésio, na forma de consumidora livre, poderia contratar de quem quiser, não havendo obrigatoriedade da CEMIGGT, e manter um contrato que já se encontrava encerrado por acordo entre as partes, partes essas que conhecem, sim, o mercado livre de energia e seus riscos inerentes à atividade, e que, portanto, não sofreu, inclusive, nenhuma coação para que assinassem os aditivos, tanto que foram assinados nove ou dez aditivos ao longo do relacionamento contratual, e, em diversos momentos, a Itaumagnésio se beneficiou e apenas se insurgiu contra um aditivo quando o PLD chegou ao patamar de R$ 822,00, e isso quando o PLD efetivamente chegou a esse valor em 2014, porque até então ela se manteve inerte. Em virtude disso, a gente queria deixar claro aqui a extrema boa-fé da CEMIGG, a sua preocupação com a Itaumagnésio durante todo esse período de relacionamento, que, em momento nenhum, reincindiu esse contrato de compra e venda para se beneficiar e ficar livre dessa energia para negociar no ambiente de contratação livre, muito pelo contrário, diversos acordos foram celebrados com a Itaumagnésio, e eu acho que isso ficou claro na exposição deles aqui, inclusive porque eles, em momento nenhum, se insurgiram contra os fatos e as atitudes da CEMIGGT, mas eles estão se insurgindo contra o próprio modelo setorial atualmente vigente, o que eu acredito que nem seja propriamente a ANE ou o Fórum para restabelecer um contrato bilateral entre duas partes que são pessoas capazes e, então, poderiam livremente contratar e destratar. Em virtude disso, e de todo esse histórico com a Itaumagnésio, ela ajuizou diversas ações em fase da CEMIG, ajuizou uma ação na comarca de Vazia da Palma, onde se situa o parque industrial deles, eles conseguiram uma liminar em um primeiro momento, mas depois o órgão especial no Tribunal de Justiça suspendeu a liminar, eles não tiveram êxito nessa ação. Posteriormente, eles ajuizaram uma medida cautelar em São Paulo, também em fase da CCE, e acredito eu, em virtude dos frases e argumentos, eles desistiram da medida cautelar. E, em última instância, também deram entrada numa representação criminal contra a CCE, a ANEL e a CEMIG, dizendo que as distorções no modelo a estavam prejudicando e que havia conduta lesiva, etc. e, após ouvir do Ministério Público, esse procedimento criminal foi arquivado. Por último, em virtude do deslinde dessas questões no Poder Judiciário, acho que como último recurso, a Etama Guinésio promoveu esse requerimento aqui na ANEL. E, mais uma vez, a gente queria reforçar aqui que não é interesse da CEMIG de ter perguer um cliente, muito menos um parque industrial do porte da Etama Guinésio, do setor de ferroligas em Minas Gerais, mas, que, outro lado, também as questões construtuais precisam ser respeitadas e que o desligamento da Etama Guinésio ocorreu por comando da própria CCE, que operou o seu desligamento dos seus quadros e, de acordo com a Resolução 545, notificou a CEMIG para que assim procedesse. Então, a suspensão do fornecimento foi realizada em instinto de cumprimento à regulação vigente. Por último, só para finalizar e não tomar mais o tempo dos senhores, eu gostaria apenas de trazer aqui três pequenos trechos que foram colocados pelo órgão especial do Tribunal de Minas Gerais, que eu acho que eles esclarecem bastante a questão que a CEMIG e a Etama Guinésio estão vivenciando, que é o seguinte, quanto à suposta coação especulativa praticada pela CEMIG, asseverei que a Etama Guinésio esperou o contrato ser encerrado para, então, rediscutir suas cláusulas. A proposta inicial de repactuação dos contratos para fim de quitação da dívida foi apresentada pela própria empresa requerida. Então, foi a própria Etama Guinésio que solicitou esse arranjo, que depois ela chegou à conclusão de que a teria prejudicado. E, por último, o risco de desemprego e de fechamento da empresa não pode ser imputado a empresas, ora, gravadas, no caso, as empresas da CEMIG, que não deram causa àquelas possibilidades e nem têm a obrigação de suportar prejuízo subvencionando tarifas fora da realidade do mercado para reverter aquela previsão. A solução do problema social e empresarial, nesse caso, refoge a responsabilidade das agravadas, no caso, a CEMIG, trazendo a responsabilidade para a própria gestão do mix de energia da empresa. Então, mais uma vez, eu queria reforçar a forma diligente e sempre com vistas à manutenção da atividade da empresa com que a CEMIG tratou o cliente Etama Guinésio. Isso pode ser facilmente verificado com diversas trocas de e-mails que foram apresentadas no processo, quando na nossa manifestação. Agradecer a atenção dos senhores e finalizar aqui a minha apresentação. Muito obrigado. Procuradoria. Trato-se aqui de um pedido de cautelar o consumidor livre em face da CEMIG. Esse processo não foi objeto de parecer da Procuradoria, mas quando começamos a nos debruçar sobre ele após a inclusão do processo em pauta, de fato, nos chamou a atenção, porque esse aqui é um caso que ilustra bem o risco ao que o consumidor está sujeito quando escolhe ingressar em um ambiente de contratação livre. Muitas vezes isso não é muito bem compreendido, não é muito bem valorado pelo consumidor, mas, de fato, aqui existe um risco envolvido e o que parece claro aqui é o que o consumidor não quer assumir o risco da oscilação de preço no mercado, que é natural nesse tipo de operação. E o consumidor se protege dessa oscilação de preço firmando contratos de longo prazo. O fato da CEMIG optar por não renovar esse contrato não parece demonstrar uma conduta oportunista, mas apenas o que é a regra do jogo. Existe aqui um custo de oportunidade. Então, se para o consumidor parece o preço é muito elevado por conta do PLD, muitas vezes o gerador também está exposto à geração abaixo da garantia física do MRE e também se expõe a esse mesmo preço de PLD. Então, por isso, o importante é que as regras sejam conhecidas, estáveis, para que cada agente possa se proteger desses riscos da maneira que entender mais adequado. Em relação também ao pleito de se fixar um valor de energia para que a CEMIG possa, de maneira compulsória, vender essa energia ao consumidor, também não parece que, se fosse possível, uma medida como essa por parte da ANEL, que essa disponibilidade de energia fosse repartida entre os consumidores livres, e não destinada a apenas um deles. E o fato que aqui também ficou caracterizado, que houve uma antecipação do contrato de compra e venda do prazo de dezembro de 2014 para dezembro de 2013, em que, inclusive, é objeto de impugnação judicial, entendemos que, de fato, a demonstração se ouve ou não com a ação na assinatura desse acordo. Isso é questão objeto de ação anulatória que deve ocorrer mesmo no Poder Judiciário, não é possível a invalidação desse contrato no âmbito administrativo. Então, entendo a Procuradoria que não está caracterizado aqui o requisito do Fumos Boniúris para a concessão da medida cautelar. A Itaumagnese é uma indústria metalúrgica que possui como atividade principal a produção de ligas metálicas, ferroliga e silício metálico sediária no Distrito Industrial do município de Vazia da Palma, Minas Gerais. Conforme relato e documentos apresentados pela Itaumagnese e pela CEMIG-GT, em novembro de 2004, foram celebrados com a CEMIG-GT três contratos de compra e venda de energia. E, na tabela 1, nós apresentamos os três contratos. O primeiro contrato, o 264 barra 05, com a vigência de 1º de julho de 2005 até 31 de 12 de 2014. Isso, ao montante de energia, em 2005, 9,4 MW médio e, a partir de 2005, 2006, 17,53 MW médio de um valor, o preço de R$ 65,10, houve uma, com rescisão e encerramento, em 1º de abril de 2009. Esse documento, o termo de rescisão assinado foi em 19 de agosto de 2009. O segundo contrato, o 265, também da mesma forma, só que o período é de 1º de janeiro de 2005 a 31 de 12 de 2014, de dezembro de 2014, também no mesmo preço, 65,10, e houve uma rescisão em 31 de 12 de 2013. O terceiro contrato, o 266, do período de 2005 a 31 de 12 de 2014, com um volume de 24,2 de 2005, 35,25 a partir de 2006, o preço mantém o preço, o mesmo, e houve uma rescisão em 31 de 12 de 2013. Nota-se que, após a rescisão do contrato 264, ocorrido em 2009, realizado em comum acordo, em 2009, restaram em vigor dois contratos restantes, com vigência até 31 de 12 de 2014. Contudo, alega a requerente que, em março de 2012, em virtude de postura unilateral da 100.000 GT e no exercício de coerção da Itaú Magnésio, houve a imposição de redução deste prazo contratual em um ano. Segundo a Itaú Magnésio, ao final de 2011, a empresa teve reconhecido, em demanda judicial, de forma a eliminar, um crédito com a CEMIG-GT e a CEMIG-Distribuição, o que gerou a necessidade de compensação das faturas de energia, conexão e uso, do Vicendas, a partir de novembro de 2011, até fevereiro de 2012. Porém, em março de 2012, a liminar foi revertida, o que obrigou a Itaú Magnésio a adiplir as referidas faturas em curto espaço de tempo, enquanto o crédito estivesse em discussão. Assim, diante da necessidade de pagar o elevado valor, no caso, o valor superior a 10 milhões de reais, sob o alegado risco de suspensão do fornecimento de energia à sua unidade consumidora, a Itaú Magnésio afirma ter sido compelida a negociar o débito em condições desfavoráveis, resultando no acordo de antecipação em um ano da vigência do contrato, ou seja, de dezembro de 2014 para dezembro de 2013. No restante do seu requerimento, a Itaú Magnésio discorre longamente sobre o desequilíbrio ocorrido no mercado de curto prazo, a partir de 2012, quando foi publicada a medida provisória 579. A requerente afirma estar em suas atividades produtivas seriamente ameaçadas em razão de práticas abusivas perpetradas por agentes de geração, no caso, a CEMIG-GT, que não aceitaram a prorrogação antecipada dos contratos de concessão e, consequentemente, não aderiram ao regime de cotas. Segundo a Itaú Magnésio, com a elevação do PLD em decorrência do regime hidrológico adverso, esses agentes de geração passaram a praticar preços elevadíssimos, o que levou a não comercialização de sua energia excedente em leilões de ambiente de contratação regulado ou em contratos no ambiente de contratação livre. Enquanto isso, muitas distribuidoras e consumidores livres descontratados continuaram expostos aos altos valores de PLD registrados entre 2013 e 2014. Ou seja, a Itaú Magnésio acusa a CEMIG-GT e demais agentes de geração na mesma condição de abuso de direito por se aproveitarem da elevação do PLD para elevarem os preços de oferta no ACR e ACL a valores muito acima do necessário para cobrir seus custos de produção e remuneração adequada com o objetivo de não firmar contratos e liquidar essa antiga energia do MCP ao PLD oferindo lucros exorbitantes. Dessa forma, a Itaú Magnésio entende que a ANEL deveria atuar regulatoriamente com vistas à proteção dos agentes do ACL que ficaram descontratados e não conseguem recontratar a energia a valores razoáveis evitando condutas oportunistas dos agentes de geração. Diante desse contexto, com o apelo da possibilidade de insolvência do negócio em que resultaria em severos prejuízos para a economia local e de que o valor vigente dos CCVs que tiveram seu prazo de vigência reduzido não seriam maiores do que R$ 50,58 o megawatt-hora a requerente pede, portanto, a ANEL porque, primeiro, de forma cautelar determina a manutenção do fornecimento de energia pela CEMIG-GT à sua fábrica praticando um preço provisório de R$ 98,05 o megawatt-hora isso equivalente ao valor do PLD entre 2011 e 2012 isso tudo até que seja possível a negociação no âmbito do ACL de novas condições em efetiva liberdade de concorrência. isso se caracterizaria por meio da reatevação de forma provisória dos contratos de compra e venda de energia celebrados com a CEMIG e isso GTE em 2004. E segundo o que a ANEL defina critérios para o adequado funcionamento do ACL em momentos de crise sistêmica de modo a impedir o exercício abusivo do direito de comercialização de energia elétrica. Em análise do processo nota-se que a antecipação do termo do prazo de vigência dos contratos o 0265 o 0266 para 31 de 12 de 2013 resultou de acordo realizado de forma livre e voluntária por ambas as partes formalizado em 23 de março de 2012 por meio do termo de transação número 089 de 2012 e do quinto termo aditivo aos contratos. A Itaumagnésio costumeiramente utilizava de acordo com a CEMIG-GT para redução nos montantes contratuais como forma de captação de recursos. Na prática a Itaumagnésio revendia a CEMIG-GT parte da energia a que tinha direito pelo contrato. Como a situação na época era em geral de baixo valor do PLD a Itaumagnésio conseguia cobrir sem maiores problemas as eventuais exposições ao mercado de curto prazo. Como demonstraram os documentos denominados termo de transação que geralmente acompanhavam os aditivos contratuais firmados com esse propósito a Itaumagnésio aceitava reduções contratuais para em troca receber indenizações da CEMIG-GT as quais geralmente eram utilizadas pela Itaumagnésio para quitar dívidas de inadimplência do pagamento de faturas relacionadas ao seu fornecimento de energia elétrica tanto em contratos firmados com a CEMIG-GT quanto em contratos firmados com a CEMIG-GT A análise dos documentos da negociação que levou à antecipação do termo final dos contratos para 2013 essencialmente inúmeras trocas de e-mails permite descartar a hipótese de coação aventada pela Itaumagnésio Os avisos sobre a possibilidade de suspensão de unidade consumidora da Itaumagnésio ocorreram devido à existência de dívidas da Itaumagnésio com a CEMIG-GT devido à inadimplência no pagamento das faturas relativas ao contrato de conexão ao sistema de distribuição o CCD e ao contrato do sistema de distribuição o CUSI nesses contratos o CCD e o CUSI consta cláusula que prevê a possibilidade de suspensão pela distribuidora em caso de inadimplência assim caso a Itaumagnésio tivesse quitado em dia ao menos as faturas referentes ao CCD e o CUSI não poderia ter sido recebido qualquer aviso de suspensão pelas dívidas do CCVE sem que antes tramitasse processo de ligamento na CCR em todo momento os documentos deixaram claro que a Itaumagnésio representada por um consultor tinha pleno conhecimento do funcionamento do ACL isso nos acordos firmados e dos riscos que vinham assumindo portanto o fato de que esse negócio firmado no início de 2012 quando o PLD era baixo se mostrou muito ruim para a Itaumagnésio quando o PLD se levou e ela ficou descontratada por si só não pode ser alegado para contestar regularidade e legalidade dos acordos firmados bilateralmente assim não se verifica qualquer regularidade na antecipação do termos do CCVE e do 0265 e o 0266 quanto as críticas apresentadas à conduta da CEMIGGT de não aceitar a renovação antecipada das concessões ficando fora do sistema de cotas e depois de praticar valores elevados para não vender energia em contratos do ACR e do ACL mesmo que estivessem corretas tais ações da CEMIGGT não guardam relação direta com a situação que chegou a Itaumagnésio tal situação decorre essencialmente dos riscos assumidos pela requerente ao deixar de lado as boas práticas de ação na CL por exemplo deixando de manter contratos com vigência de pelo menos cinco anos à frente pelo contrário já próximo ao fim da vigência a requerente abriu mão do último ano de energia contratada a baixo preço sem recontratar essa energia imediatamente junto a outro fornecedor essa conduta de risco foi sustentada sem maiores dificuldades enquanto o PLD esteve em baixo isso tudo em benefício da Itaumagnésio mas era evidentemente que se houvesse uma elevação persistente no valor do PLD dificilmente a requerente encontraria energia no ACL a preço tão baixo quanto o que poderia ter encontrado firmado isso antes da elevação como a energia elétrica é um insumo dos mais relevantes ao processo produtivo da metalurgia de ferroligas a má administração dos contratos de energia foi de fato a responsável por levar a Itaumagnésio à insolvência diante da elevação do preço de energia no mercado de curto prazo mesmo assim lembra-se que a CMGT procedeu conforme é permitido pela legislação e regulamento vigente fazendo valer seu direito de não optar pela renovação antecipada de suas concessões de geração e de definir livremente o preço de venda de energia produzida naquelas usinas cuja concessão não foi renovada cabe também informar que a CMGT em janeiro de 2014 apresentou à Itaumagnésio proposta de venda de 30 megawatts médio entre fevereiro e dezembro de 2014 ao preço máximo de R$ 250,00 no megawatt hora valor que ficou abaixo do PLD médio verificado neste ano a proposta não foi aceita pela requerente que insistia na manutenção de preços semelhantes ao do CCVS firmado em 2004 e encerrados com a sua união em 2013 assim em que pese o apelo social e econômico trazido pela concorrente entendo que a proposta de solução cautelar sugerida pelo tal magnésio para a prática de preço específico e reduzido fere o direito da CEMIG e de todos os agentes de geração em situação análoga de até o final do prazo das concessões definir livremente o preço de venda de energia oriundo de suas usinas isso quando for para o mercado livre redefinir esse preço a revelia da CEMIG-GT mesmo que provisoriamente significaria uma verdadeira quebra dos contratos de concessão vigente decisão que nem o poder concedente e nem os legisladores ousaram tomar quando a publicação da 579 da lei 2773 o que representaria uma forte sinalização negativa aos investimentos do setor prejudicial ao interesse público ou seja quando é editada a 579 as empresas que concordaram avaliaram e aí entraram no regime de cotas e aquelas que não concordaram foi o caso da CEMIG não aderiram ao regime de cotas se há desequilíbrio do mercado de energia a atuação da ANEL no âmbito de sua competência deve se destinar à busca de soluções gerais e legais que possa atender a uma coletividade de agentes sem quebra de direitos de outros e não de soluções individuais como a proposta em exemplo recente de como deve ser pautada a atuação da ANEL está no processo em que foi redefinido o valor teto para o PLD para o próximo ano sempre é importante lembrar que muitos outros consumidores livres enfrentaram os mesmos desafios mas por atuarem de forma mais cuidadosa a gestão dos seus contratos de energia não sofreram tanto quanto o tal magnésio com as variações de valor do PLD nos votos que proferi nos processos 48.500 15.68 2014 47 e o 3253 2014 34 respectivamente relativo ao suferido de impugnação das empresas Teca Tesselage Corso Henrique SA e Tomé Cacheira SA Indústria de Autopeças contra a decisão de legamento SE julgado neste ano reproduzi a posição da PGE sobre a situação de consumidores livres que passaram por dificuldades diante da elevação do PLD associada à exposição no mercado de curto prazo A PGE asseverou que o consumidor livre está inserido em um mercado de energia que tem regras próprias e absolutamente necessárias ao seu bom funcionamento Desta forma a adiprência no mercado de energia elétrica garante que a segurança das operações protege os demais participantes ou seja distribuidores geradores comercializadores e consumidores livres especiais e ainda os consumidores cativos da atribuidora Assim se a empresa é um valor a ser protegido parece-nos que o mercado merece proteção maior pois é fundamental o bom funcionamento do setor de energia elétrica brasileiro Isso aí consta do parecer 156 de 2014 da PGE A elevação do preço da energia não significa necessariamente a impossibilidade do cumprimento das obrigações dos agentes relativa à compra de energia Afinal se tal ocorresse as operações no mercado ficariam totalmente impossibilitadas sempre que o PLD fosse atingido o que não ocorreu Portanto não há o que se falar em mau funcionamento do ACL mas sim em agentes que devido a sua situação peculiar de autoexposição ao mercado de curto prazo ocasionada pelas suas próprias condutas na administração dos contratos de energia não conseguiram encontrar no ACL em determinado momento energia dos preços desejáveis uma vez que o preço praticado no ACL para contrato de curto prazo é em grande medida explicado pelo PLD Evidentemente que o PLD não pode ser estático o PLD é dinâmico podendo subir consideravelmente em um cenário de seca logo a elevação do PLD deve ser vista como um fato natural em um mercado com essas características e o PLD ele é divulgado antecipadamente de um ano então todos sabem que ele pode chegar no valor mínimo no valor médio e também no valor máximo com essas características o evento que impossibilita o cumprimento das obrigações dos agentes devem estar preparados para a semelhante ocorrência os agentes devem receber e pagar pelo valor econômico da energia em cada momento não sendo pertinente replicar agora um preço vivenciado entre 2011 e 2012 ou mesmo preço negociado em 2004 quando foi firmado o contrato pelos motivos expostos entendo devido a não somente julgar em procedente o pedido de providência cautelar apresentado pela Itaumagnese como também negar provimento ao mérito apresentado pela requerente que pediu a definição de critérios mais adequados para o funcionamento do ACL em momento de crise os critérios de funcionamento do ACL que variam para todos os momentos já estão definidos e constam na legislação da resolução da ANEL que trata o assunto e nas regras de comercialização dentro do exposto e do que consta no processo 48.500 voto por negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela Itaumagnese Nordeste SA no sentido de não conceder a providência cautelar solicitada para o estabelecimento dos contratos de compra e venda de energia firmado entre Itaumagnese e a CEMIGGT em 2004 e definição dos preços de venda de energia produzida pela CEMIGGT devido a plena regularidade da antecipação do termo da vigência do referido contrato de 31 de 12 de 2014 para 31 de 2013 e uma vez que a ação proposta contraria a legislação em vigor a respeito da liberdade do gerador não submetido ao regime de cotas para definir o preço da energia que pretende comercializar e segundo declarar que sem prejuízo os aprimoramentos regularmente implementados os critérios para o adequado funcionamento do ambiente de contratação livre em todos os momentos e assim quanto definido na legislação nas resoluções da ANEL que tratam o assunto e na regra de comercialização aprovada por esta agência é o voto em discussão que só importa esclarecer o representante da CEMIG que na verdade não compete ao agente definir o horário que o processo vai ser deliberado isso é uma prerrogativa de quem está presidindo a sessão ou ouvindo os demais diretores inclusive esse era o item 22 a gente não teria chegado nele pela ordem é isso aí só para deixar claro que isso é uma prerrogativa de quem está conduzindo a reunião bem algum comentário só um comentário sim Romeu o processo que se trata aqui e até diante do apelo que foi feito na sustentação oral é de sensibilizar isso está sendo recorrente na ANEL outro dia era um empresário do ramo de calçados do Rio Grande do Sul e fica o ensinamento o setor elétrico não é ambiente para especulação o setor elétrico não é para se oferir ganhos ainda mais uma atividade positiva com compra e venda de energia a legislação toda é clara todas as distribuidoras os consumidores tem que estar 100% contratado o ACL é um mercado de um preço de diferença para médios ajustes residuais nós temos hoje praticamente 25% da energia comercializada no ambiente livre e essa sessão é pública e se faz um apelo o ambiente livre é um ambiente que tem muito muito regulado muita especificidade então quem nele quiser agir precisa de um alto grau de conhecimento senão nós vamos estar sujeitos a esse tipo de situação e a história é sempre a mesma um empresário que monta sua indústria é bem sucedido vai especular no ambiente livre é pego com os altos preços do mercado não está contratado no longo prazo e a atividade produtiva dele então está fadada a insolvência diante ao preço de energia isso está ficando recorrente aqui na ANEL então o ambiente livre nós temos aqui a associação do ambiente livre temos vários países que atuam no ambiente livre mas exige conhecimento profundo para nele atuar porque no ambiente livre as empresas podem ter ganhos ou seja o preço de contrato de uma distribuidora devido a uma série de excepcionalidades específicas de cada caso pode se pagar um valor menor de energia e fio entretanto está sujeito a situações como essa o mercado sobe o preço e essa empresa está desamparada então exige um alto grau de conhecimento planejamento de muita profundidade não é uma bolsa de valores que você compra ou vende ação e está sujeito a ganhar ou perder o setor elétrico não funciona assim e fica um sinal claro não é para especular com o preço de energia ou seja e certamente vão ter outros casos agora em que pese sensibilizado a gente se simbiliza com a história e a a história de vida desta empresa que fez história da Itaú Magnésio que fez história lá em Minas Gerais mas nós como diretores da ANEL o que é que podemos fazer nós temos um regulamento claro e nós zelamos aqui é o nosso papel ao assumir o cargo nós reafirmamos isso zelar pela aplicação do regulamento então a gente não tem como não se sensibilizar com o episódio mas nós não temos como afastar o regulamento temos que zelar pela aplicação do regulamento e aqui fica só o sinal claro mais uma vez a gente diante de uma situação dessa então quem for migrar para o mercado livre e aqui eu não sou nem a favor nem contra o mercado livre me cabe só nas minhas atribuições de diretor do ANEL criar um regulamento e zelar pela aplicação desse regulamento e ficar o sinal para os consumidores e todos os players do mercado é algo que exige profundo conhecimento então se você não tiver certeza que não tem esse profundo conhecimento ou então de uma assessoria altamente capacitada a gente vai estar sujeito a situações como essa novamente novas sessões aqui do colegiado então assim eu lamento muito o destino aqui da Itaumagnese mas não nos cabe se fazer outra coisa as regras estão postas e nesse caso de acordo com a relatoria do doutor Reve o regulamento foi aplicado com toda precisão não houve falha de aplicação do regulamento então a gente não tem como atuar exige um profundo conhecimento e tem uma regra de ouro você não deveria ter contratos vencendo na mesma data você não deve também deixar para negociar a descoberto então uma coisa que ficou clara foi que ele na véspera de acabar o contrato ele em vez de primeiro negociar um contrato e depois decidir se antecipava ou não está certo teve alguns planos de inadimplência que teve desligamento do CC mas ele deveria ter feito o contrato antes eu só queria esclarecer que foi algo que foi mencionado rapidamente pela sustentação oral da Itaumagnese no caso do PLD ele não é formado pela oferta dos agentes a oferta real de geração nem pela demanda real ele é um preço calculado e ele flutua muito pouco em relação a isso é toda semana você calcula de novo e olha uma demanda e uma oferta estrutural um agente como a Semiga ela na verdade ela despachada centralizadamente ela tem que entregar a energia ela não pode esconder então essa energia apareceria agora obviamente não pode ser obrigada a contratar eu também só reforçando esse ponto que eu de fato como disse o diretor André tem sido recorrente também foi falado na sustentação oral realmente o cenário aponta nessa direção porque claro quando o preço de liquidação de diferença ele permanece nesse patamar muito alto e dá um sinal de preço do mercado livre também alto é claro que mesmo aqueles contratos que vence está contratado e vence tem dificuldade de renovar o contrato mas o que primeiro concordando com os que também o relator e o André é claro que nos sensibiliza a situação da empresa não somos indiferentes mas temos de fato uma faixa onde podemos atuar que é dentro do arcabouço legal ou regulatório tem muito que a gente possa fazer além disso agora realmente essa reflexão ela é importante ela é relevante quer dizer a energia elétrica tem uma tradição de ser um mercado que nós chamamos de cativo isso é uma longa tradição então talvez leve a empresa a ter uma percepção que esse insumo que em muitos casos é extremamente relevante importante e relevante na sua planilha de custo ele tinha um comportamento vamos dizer assim que não dependia muito de uma ação da empresa então isso é uma história de longo tempo no setor elétrico agora com a figura do mercado livre a empresa que livremente toma a decisão de sair da proteção do mercado cativo e ir para o mercado livre ela assume naturalmente riscos e como disse o André se não muito bem avaliado realmente pode ser um risco que eventualmente a empresa não consiga gerir e leva a uma situação crítica como é o caso da empresa que estamos discutindo então eu acho que a sugestão a reflexão que o André fez eu gostaria até de reforçar é um mercado com alto grau de complexidade precisa realmente ir para esse mercado muito consciente dos riscos que está ocorrendo tem benefício claro que tem senão ninguém iria mas primeiro ninguém é obrigado a ir para esse mercado é uma escolha livre que o empreendedor faz e ao fazer essa escolha ele precisa esse item vamos dizer assim da planilha lá de custos ele tem que ser um item muito bem gerenciado imagino que como outros insumos mas a complexidade do mercado livre é muito alta e realmente claro que estamos vivendo uma situação muito excepcional muito severa desde 2013 2014 não foi diferente até pior com relação a essa o regime meteorológico tão desfavorável isso leva a essa situação de ter o preço no mercado livre e quem está exposto a essa situação eu diria assim insustentável negócio nenhum vai conseguir se a energia for um insumo relevante na sua planilha sobreviver a uma situação de exposição a esse mercado de diferença por muito tempo então eu acho que todas as empresas precisam ter isso muito presente e cuidar muito bem dessa questão no caso concreto realmente eu acho que está muito bem analisado pelo relator não vejo muito também como sair do que aqui está posto ainda que como disse temos total sensibilidade com a gravidade da situação mas a CEMIG realmente pelo que entendo também não deixou de atender as regras do regulamento existente então votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu não conceder a providência cautelar assustada para estabelecimento dos contratos compra e venda de energia firmados entre a Itaumagnésio e a CEMIG-GT em 2004 e definição de preço de venda da energia produzida pela CEMIG-GT devido a plena regularidade da antecipação do termo da vigência dos referidos contratos de 31 de 12 de 2014 para 31 de 12 de 2013 uma vez que a ação proposta contraria a legislação em vigor a respeito da liberdade do gerador não submetido ao regime de cotas para definir o preço da energia que pretende comercializar e também declarar que sem prejuízo dos aprimoramentos regularmente implementados os critérios para adequado funcionamento do ambiente de contatação livre em todos os momentos já se encontram definidos na legislação nas resoluções da ANEL que tratam do assunto e nas regras de comercialização aprovadas por esta agência próximo vídeo e nas regras